Meu coração pulou Já tento procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de sentir você Solidão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com os olhos Estrela em forma de gente Invasor a dor Sem conquistar Me olha Me toca Me faz sentir Que é hora Agora Da gente Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Pensei que bom Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz tão brilhante Cometa em forma de gente Invasor do planeta Você me conquistou Me olha Me faz sentir Me faz sentir Que é hora Agora Que é hora Que é hora Da gente Que é hora De noite Papa, eu te amo, papi